Dança e Tik Tok é legal, mas tocar um instrumento... Uau! Oi gente, passando aqui pra contar uma novidade do ateliê de flauta doce. Recebemos nesse ano no ateliê os instrumentos clarinete, saxofone, flauta transversal. Então, então, e a Ana, ela vai tocar um pouquinho pra gente ouvir. Ah, estamos com a Maria Eduarda aqui que ela vai dar uma palhinha do saxofone pra gente. E a Joyce vai mostrar pra vocês um pouquinho do som do clarinete. Clarinete? Clarinete é o instrumento do Lula Bolusco. Cumprimos o protocolo de proteção contra a Covid da OMS. Música Música Obrigado.